Opa, e aí, beleza? Hoje eu vou começar o vídeo diferente, já vou pedir para você curtir, para você se inscrever no canal, não vou deixar para o final, já vou falar agora, e é o seguinte, hoje a gente vai fazer o famoso vasinho de gesso, de rolinho de papel higiênico, não sei por que eu falei assim, mas não contente, eu vou fazer um vídeo desse, dando certo, eu vou fazer um vídeo desse, dando mais certo ainda, eu vou fazer um vídeo desse, esse, não contente, eu vou fazer um vídeo desse, cadê, deixa eu pôr aqui, beleza? Então, vamos começar por esse daqui, roda a vinheta! Bom, galera, primeiro, vai pegar seu pedaço de papelão, e eu peguei esse potinho aqui, porque a meia lua que eu vou fazer, vai ficar do tamanho certinho que eu quero, né, para o rolinho de papel, porque eu já falei que eu não tenho compasso, então a gente faz essas coisas aqui. Vou fazer uma aqui, só para mostrar. Está aqui meu círculo. Como eu já cortei, meu Deus, vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui. Pronto, você vai fazer uma meia lua de papelão, que já está, um monte que eu já fiz. Agora, pessoal, a gente tem que colar no nosso rolinho, assim. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí na hora que você vai colocar a fita Ele não fica muito redondinho Quando você passa o gesso Fica mais estranho ainda Eu acho Estou fazendo assim com esse monte Pela primeira vez Eu acho que vai ficar mais fácil Na hora de passar o gesso Próximo passo Passar a fita crepe Música Agora vem a parte do gesso Eu já vou passando aqui Com o pincel Porque esse gesso Ele endurece rápido Música Bom galera Vai ficar assim Não se preocupem com o formato dele No começo Porque a gente ainda vai lixar Agora vamos esperar O gesso secar Bom pessoal Eu deixei o vaso secando Uns dois dias Olha como ele fica Agora o que a gente vai fazer A gente vai lixar Vamos ver como que vai ficar Peguei uma lixa fina 120 Não é tão fino assim Mas é fino Eu acho que é a mais fina que eu tenho Quando você vê Na hora que está secando Você passa a lixa e sai o pó É porque está bom de lixar Porque se sair Vamos dizer assim Ele Sair ainda a Ficar o gesso todo na lixa Grudado É porque E não saiu o pó É porque ainda não secou totalmente Então tem que deixar secar bem Né Pra poder Executar esse passo agora E não saiu o pó Bom pessoal, meu vaso ficou parecendo um coquinho Todo torto Vamos ver Eu não sei, né Se ficasse lixando mais Se ia deixar ele redondinho Vamos ver se eu tenho mais sorte no próximo Eu dei, passei um paninho nele Assoprei, né Porque sai bastante pó Você tem que tirar, né Esse resíduo que fica E o que eu vou fazer agora? Vou passar Cadê, cadê? Vou passar a goma laca Que é pra esse pó Pra juntar aqui Pra ficar mais fácil na hora de pintar Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Passei Alguma laca Eu fiz uns testes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, pessoal, voltei aqui com o meu vasinho Meio duvidoso É... Eu tenho um gosto muito duvidoso pra cores Mas, enfim Eu tava achando muito... Sem nada aqui, né? Resolvi colocar outro rolinho Colei, né? E eu vou passar uma cordinha Até aqui em cima Pra ver como vai ficar Agora eu vou passar A laca chinesa Pra deixar mais brilhoso Vou deixar esse negócio brilhoso aqui Pelo menos isso Bom, pessoal, até que com a... Depois que passar a laca chinesa Fica bem bacana Coloquei aqui Fita crepe, né? Só pra ficar um pouquinho melhor Na hora de colocar a cordinha Minha cola já tá aqui esquentando O que que a gente vai fazer? A gente vai passar Até aqui em cima Música 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 Bom, galera. Olha como tá ficando. E olha que eu não tava dando nada por ele, viu? Até que deu uma melhorada. Como esse pedaço foi de última hora, eu vou só passar uma tinta aqui dentro. Vamos ver como que vai ficar. Eu acho, não sei, que vai ficar legal essa cor. Não sei. Vamos ver. É cobre. Bom, pessoal, terminamos nosso vasinho. E ficou um vasinho bastante peculiar. Mas ficou bonitinho, vai? Ele no começo tava parecendo um coquinho. Aí, ainda bem que eu coloquei esse negócio aqui, né? Pra dar uma cara. E a cor não é feia, vai? Tava criticando a cor, a cor não é feia. Depois que passa a laca chinesa, fica bem bonitinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vasinho que parece um coquinho. E, se gostou, curte, se inscreve no canal, que a próxima vítima será o rolinho do papel toalha. Beleza? Valeu aí, viu? Tchau.